Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um review aí Paixão Câmeras e se você não é inscrito ainda no canal, não deixa aí de se inscrever para acompanhar mais os nossos conteúdos e se você já é inscrito, não deixe de dar o seu curtir aí no final desse nosso vídeo, ok? E hoje vamos apresentar um super lançamento da Canon então, ganhe tempo e saiba tudo sobre a nova Canon T7e estamos diante de uma câmera da linha Rebel, que tem todos os recursos de uma câmera como a 70D e a 80D com algumas vantagens, que é o corpo menor e a melhor empunhadura além de recursos incríveis, nunca antes encontrados em uma câmera de entrada da Canon então, listamos 5 vantagens da nova Canon T7e a primeira delas é a tecnologia usada nos pontos de alto foco só para você ter ideia, a T5e, que era um modelo um pouquinho mais antigo tinha 9 pontos de foco a T6e veio com 19 pontos de foco e a nova T7e veio assim, nada mais nada menos, com 45 pontos de foco todos do padrão cruzado ela inclusive tem mais pontos de foco do que uma câmera acima da linha, como a 70D então está aí a nova T7e com 45 pontos de alto foco para ter uma precisão de foco incrível, inclusive em baixa luz e a segunda vantagem interessante da nova T7e é a questão do vídeo ela que faz vídeos em Full HD agora em até 60 quadros por segundo isso é muito bacana porque as câmeras de entrada da Canon todas elas faziam 30 quadros a partir da T6e, por exemplo e a T7e veio com 60 quadros, inclusive com um sistema de foco dual pixel que é o mesmo encontrado na 70 e na 80D e ainda no modo de vídeo, ela ganhou alguns ajustes bem interessantes e o primeiro deles é o recurso de zoom de 3 a 10 vezes muito interessante para quando você quer ganhar um pouquinho mais de distância focal na própria câmera, com a lente básica do kit A18-55 ela que também ganhou o botão para compensação de posição e um recurso novo que dá a possibilidade de uma maior estabilização com a câmera na mão durante o modo vídeo e a terceira vantagem da nova Canon T7e é essa nova interface da Canon que guia os fotógrafos iniciantes através de processos de escolhas mais simplificados dos modos de voação isso se parece muito com o modo guia encontrado nas DSLRs da Canon mas a interface tradicional está disponível para os usuários mais experientes e a quarta vantagem da T7e é o já conhecido Wi-Fi que a gente pode fazer esse compartilhamento de dados através de dispositivos móveis ela também tem o NFC, que é compatível com os televisores e o próprio celular da Samsung também então a T7e também vem com Wi-Fi e padrão NFC uma parada nova aqui interessante é a questão do Bluetooth ela que agora é compatível com o acessório da Canon que é uma espécie de controle remoto que é o BR-E1 esse controle remoto te dá a possibilidade de usar em conjunto com a T7e de você controlar o disparo do obturador que isso aí é básico, é simples mas também você consegue controlar com esse novo acessório a questão da distância focal da lente então você pode percorrer aqui de 18 a 55 com um controle remoto da Canon é o modelo BR-E1 e a quinta vantagem é claro que é excelente qualidade de imagem e reprodução de cores encontrados nos modelos da Canon é isso aí galera, esse foi mais um vídeo da Paixão Câmeras espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação sobre a nova Canon T7e lembrando que essa câmera já está disponível aqui nas nossas lojas no Rio de Janeiro que fica na Avenida Rio Branco, número 156 mas sobre as lojas 239, 242 e 246 só lembrando aí, se você não é inscrito no canal é muito importante que você se inscreva para ficar por dentro aí desses novos conteúdos no qual a gente prepara é importante que você curta também o nosso canal e compartilhe aí o máximo dos nossos conteúdos um abraço, tchau!